Música Duas pessoas foram presas e 218 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos em Mato Grosso. A prisão e a apreensão foram resultados de uma ação conjunta entre o Gefrão, o Exército e a Polícia Federal na zona rural de Nova Lacerda, a 546 quilômetros de Cuiabá. A droga foi encontrada em uma área onde os operadores de fronteiras viram que a terra havia sido mexida. Ao cavar foram retirados 200 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 218 quilos de entorpecentes. Dois homens que estavam no local e que haviam negado a ação ilegal antes do encontro da droga foram presos. Havia ainda uma pista clandestina de pouso e decolagem, possivelmente usada para aeronaves descarregarem as drogas no local. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia Federal em Cáceres. O prejuízo ao crime é de mais de 5 milhões de reais. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Ramos para o Balogão. Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Tchau.